Laura, Ofélio, Sandro, quem tá andando pela casa, hein? Eu já falei que eu não gosto disso. Regina! Isso! Parece a voz... Regina! Regina! Isabela? Manoela, é você, não é, menina? Laura, se você conseguiu fugir do porão, você vai se ver comigo, hein, garota? O que que foi? Senhora, você quem era, então? Do que que você tá falando? Nada, shh, fica quietinha, você. Ai, minha irmã, não existe mesmo. Quem foi o relaxado que deixou essa porta aberta e tem que fazer tudo nessa casa? Ué, mas a fechadura tá quebrada, será? Ah! 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 Laura, socorro! Ai, gente, o que aconteceu? Eu não vi nada. Ali... Ali aonde? Na janela, imbecil! Ai, não precisa xingar. Eu vi a Isabela. A Isabela? Não tem ninguém ali, dona Regina. A menina deve estar no quarto. Não. Ai, Laura, que susto. A senhora tá passando bem? Ai... Tô, agora tô. Mas é porque quando eu olhei na janela, Laura, eu vi o fantasma. Fantasma? Não era Isabela, dona Regina? Não, eu achei que era menina, mas eu acho que era um espírito. E dos ruins, Laura. Ai, não fala isso nem de brincadeira, dona Regina. Eu morro de medo dessas coisas. A senhora tem certeza? Felizmente eu tenho. Ai... Ai, meu Deus.